olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal maravilhas do nordeste vamos dar mais um giro aqui em algumas ruas da cidade de brejão convido todos vão me acompanhar pessoal desde já vai deixando seu like seu comentário compartilhe com os amigos e familiares mandando um abraço para abel abel tenor de família abraço abel abraçando a todos os nossos amigos inscritos do canal abraçar janeide janeide valde família vamos retornar por aqui pessoal estamos aqui na praça central vamos dar um giro por algumas ruas mandando um abraço para nosso amigo naldinho aí da lanchonel que fica em frente ao hospital alice figueira abraço naldinho sua esposa abraço para vocês são inscritos no nosso canal e você que tá chegando agora que não é inscrito se inscreva ativa o sininho das notificações os meus conhecimentos a todos os meus os nossos amigos você queres comentar e aqui nessas ruas e dar acesso ao meu irmão de brasil, super beijão brilho, super beijão, super beijão e silencio de matrimonio suicídio e , super beijão, super beijão, super beijão e ser uma turma que se inscreva no canal e também tem um estudo que se inscreva no canal e não me importa o YouTube, hein? amigos, adeus comerciantes, um abraçado Danilo, família e funcionários aqui da Casa de Ração Paixão, um abraço, e vamos passar a pessoa aqui de frente à Escola Mirna Maria. Cuidado por aqui, que é o horário que os alunos estão saindo da escola, um abraço para Leandro Macedo, uma peça, Leandro, uma peça, um abraço também a Lula, a Fernando, um abraço também para meu primo Leandro Peixoto, e a família, Claudete, diretora aqui do Mirna, um abraço para todos aqui do Mirna, alunos e funcionários. Mandando um abraço também para o Raul Silva, aí do canal Vida Nordeste, e Estação da Comédia, o canal dele também está com dois canais pessoal, Ana Luna Criatividades, um abraço Ana Luna Criatividades, canal Ana Luna Criatividades, o pessoal dá uma passadinha lá no canal da Ana Luna Criatividades, se inscreva no canal dela, um abraço também aqui para Comércio de Variedade, JP Bijuterias, um abraço meu amigo, amigo JP, pega essa avenida principal aqui, vamos lá pessoal, um abraço também para Regivaldo Macedo, aqui da Avemec Construção, a Fábio, aqui da casa de ração aqui de Juliana Barbosa, aos meninos do Mercadinho aqui, seu Benedito, Marcelinho, Marcelinho né, Marcelinho, Matheus, Fábio e as meninas aí, um abraço para todos, um abraço também para o pessoal aqui da Farmacia Santo Antônio, um abraço a Beltenório, Beltenório toda a família aí, que sempre está assistindo nossos vídeos, deixando seus likes, a Júnior Barros do Mercadinho Barros, um abraço Júnior, todos funcionários, amigos aqui do hospital, o Municipal de Figueira, Michele, o Mercadinho Júnior, um abraço para todos, um abraço para todos, um abraço para todos, a Rian Luna, a SbN Info, um abraço Rian Luna, um abraço para o Naldinho, o Naldinho e a família, a esposa aí, um abraço para quem está inscrito no nosso canal, a todos os funcionários e amigos aqui do hospital, o Municipal de Figueira, a Michele, a Cláudia Henice Amorim, também para Renata Caetano, Zenilda Ferreira, um abraço para toda essa gente boa aqui, está sempre compartilhando nossos vídeos, um abraço para Robert Roy e família, um abraço para Joca também e família, um abraço, e aí nosso amigo aí, o Primo de Abel, o Primo de Abel né, vamos ver se a gente passa nessa rua pessoal aqui, que é uma rua estreitinha, depois deixa nos comentários aí pessoal, se eu passei na sua rua, passei para sua casa, um abraço para todos, um abraço para o canal Guaribas TV, futebol amador, um abraço meu amigo, estamos juntos sempre, um abraço para o seu Manoel de Beata, toda a sua família, Ricardo Veríssimo, aquele abraço, Mauro Carvalho, Marinete Siqueira, um abraço gente, um abraço também, Maria Helena, de Valparaíso São Paulo, um abraço, sublinha de seu Ernesto, um abraço para o seu Ernesto e toda a sua família, a Regi está, também para a Suzana Siqueira, aqui de Brejão, um abraço para a Suzana Siqueira, um abraço também para o amigo Fagner Lopes e toda a sua família, é isso pessoal, é a gente dando um giro e conversando com os amigos, mandando alô para todos, aqui essa rua da igrejinha, histórica igrejinha aqui de Brejão, Santa Cruz, o pessoal interaja com a gente, liga-se, passeia aí, sua residência, sua rua, vamos passar aqui pela rua, os Rabianos, o mercado de paixão, um abraço para o Bernal Paixão, toda a sua família, só vamos subir aqui nessa rua aqui, que está interditável, abraço do amigo Cícero e Liliane, vamos pegar aqui pessoal, essa rua aqui, que fica o salão de beleza de nosso amigo aqui, irmão né, o Zé Ailton, abraço do Zé Ailton, que é o salão moderno, pessoal que mora aqui nessa rua, depois deixa aí nos comentários que passei aqui, tá certo pessoal, interaja com a gente, diga qual o nome da rua aqui também, vamos pegar aqui na esquerda, logo lá na frente, é o portão do Escolas Estaduais Mini Lembros, aqui fica a unidade de saúde, também, família do Mandacaru, e Salles Estilos, falando de beleza do nosso amigo Salles, um abraço Salles e família, e aí 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 Vamos descer até o centro da cidade. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal, assine o sininho das notificações, compartilhe com os amigos e familiares para que mais pessoas possam assistir nossos vídeos, para que mais pessoas possam se inscrever. Agradeço a todos que estão chegando e se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado gente, Deus abençoe a todos. Desde já quero agradecer a todos que me acompanhou nesse giro do Granjão, por algumas ruas. Sempre quando eu vim aqui para Brejão, que faço um giro, sempre tento fazer em ruas diferentes, fazendo esse mapeamento aqui da nossa rua, das nossas ruas, nosso município. Muito obrigado gente que acompanhou, deixe seu like, interaja com a gente, compartilhe com os amigos e familiares. E até o próximo vídeo pessoal, se Deus quiser, um abraço. Tchau. 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 Tchau.